Com apenas dois anos, ele está conquistando a fronteira na praticamente inalcançável por um jovem de sua idade. Um jovem pode debutar de um lugar no Reino com apenas dois anos e está preparando para outra competência na maneira entre outros, se secando. Também é a demonstração de um jovem conforme a hoping a durar de expressar seu mês. Eu comecei a Landa com... Agora eu tenho 7 anos, eu comecei na pirâmide de água para me viajar e Landa, Landa mesmo, comecei a Landa com 5 anos. O que eu quero é a Landa para o éxito do enlanamento e dentro do outro deporte também está para treino duro todo dia e sacrificar roupas durante a competência na comida boa e concentrar. Daniela, seu talento para o andamento é a roupa e trempada, não sei o que eu sei. Também é outra maneira que você diz, talento, que você tem, ou não tem. Mas também é algo que é bem de nós, que nós trabalhamos com a landa. Então é uma combinação entre o talento e o deporte de landa. E assim não só que a gente puxar a landa, que o landa também vira algo importante para nós. Eu não tenho medo de nada que eu guardo para mim de landa. E eu tenho que ir para o grande. E eu tenho que ir para o grande. Eu tenho que ir para a vida e apontar a Kiko é vira do futuro. E eu tenho que pensar que a Kiko é uma aspiração para que é vira grande. O que é a estúdio e sua carreira. Para mim é algo que eu acho impressionante. Eu tenho que ir para mim. Meu nome é Daniela Vandenberg, eu tenho 3 anos, minha escola é o Colegio Arubano e meu deporte de alandamento.